E aí pessoal, beleza? Vou ensinar pra vocês aí a maneira mais fácil de adicionar a bike na Uber Eats. O que que acontece? Eu fiz a minha conta da Uber e eu trabalhava de moto, mas aí a minha habilitação venceu, o EAR, e eu não renovei. E aí eu fui bloqueado da Uber. E eu tentando achar aí uma maneira de colocar a Uber Bike e não tava conseguindo. Fui lá na Uber e o rapaz ele me explicou, né? E eu vou tá mostrando pra vocês aí. É muito fácil e simples, pessoal. Porém, na Uber não tem nenhum suporte que fale, né? Sobre, que é bem simples mesmo. Mas aí não tem nenhum suporte, então às vezes o pessoal fica meio perdido, né? Então eu vou ensinar aí pra vocês rapidinho, tá bom? Então, só um minutinho, vou abrir aqui a minha conta da Uber. Vamos lá. Clicar aqui na Uber. Tá abrindo, demora um pouquinho. Então vamos lá. Aqui vai abrir a sua conta. Tá constando aqui que precisa de alguns passos, é a minha, meu RG que falta, né? Você vai clicar aqui, pessoal, no seu perfil, nessa fotinha aqui, né? Vai abrir essa parte do perfil. Você vai clicar na sua conta, nessa setinha. Depois você vai ver aqui, ó. Veículos, né? O meu já tá Uber, bicicleta, pessoal. Porque o meu já atualizei, né? Porém, o de vocês provavelmente vai tá carro ou moto, né? Então pra vocês adicionar aí a bicicleta, vocês cliquem em veículos. Adicionar um veículo. Ele demora um pouquinho pra ver. Pessoal, vai abrir essa página aí. Olha só, se você colocar em marca, vai aparecer várias marcas de veículos, né? Tanto moto, quanto carro. Se você clicar em alguma delas, vai aparecer aqui pra você escrever o modelo. Mas não faz isso não. O que que acontece? Você vai aqui na marca e coloca Uber. Você escreve Uber. Automaticamente, quando você clica no de baixo, já vai aparecer aqui, pessoal, ó. Bicicleta, delivery, helicóptero, lambreta, motocicleta, entre outros, né? Você clica na bicicleta. O ano não tem importância. Pode colocar qualquer um ano. Eu vou colocar 2021, que é só pra fazer o teste aí pra vocês. A placa. Não precisa de placa, né? Lógico que se você tiver com aquela cinquentinha, você pode colocar também. Mas não vai precisar. Então você coloca a bicicleta, certo? E a cor também não tem importância. Só que é bom você já colocar a cor da sua bike, né? A minha bike é prata. E tudo certinho. Só confere adicionar o veículo. Certo? Vai aparecer esse verdinho aqui, ó. Uber bicicleta, Uber bicicleta, Uber bicicleta e criado 2021. Então aqui já foi criado. Porém, eles demoram um tempinho pra fazer a atualização do seu cadastro, né? Quando você voltar pra essa página aqui, novamente, dos veículos, vai aparecer aí, ou se você anda de carro, vai aparecer carro, né? E se você anda de moto, vai aparecer ainda a sua moto. Depois de uns dois, três dias, eles atualizam. Vai aparecer um e-mail pra você aí no seu e-mail cadastrado, né? E quando você abrir o aplicativo, vai aparecer também. E legal também, pessoal, que eu vi, o que que acontece? Vocês vão aqui na configuração do app e coloquem navegação. A navegação, ele vai tá aqui no Google Mapa, né? Ou se você usa o Waze, alguma coisa assim. Porém, se você usa o Waze, eles vão te dar rota de moto, né? Quem usa moto, ele vai dar rota de moto. Então você faz o seguinte, ó. Coloca aqui, ó. Google Mapa. Eu vou clicar aqui no Waze só pra vocês terem a noção. Mas você coloca Google Mapa, certo? E tipo de navegação, lá embaixo, ó. Tipo de navegação, bicicleta. Ele vai aparecer de carro, bicicleta ou a pé. Você coloca bicicleta. Por que bicicleta? Porque ele vai te dar uma rota melhor, certo? Se você colocar de carro, ele vai te dar as rotas de carro. No caso, as vias, né? E a pé, ele vai te dar a rota ali mais próxima. No caso, de quarteirões, mais próximo do quarteirão. E você colocando de bicicleta, ele vai te dar a rota mais próxima e melhor. Onde tem ciclovia ou algo do tipo, né? Então, pessoal. Só pra fechar o vídeo aí. Tudo certinho. E espero ter tirado alguma dúvida de vocês. Qualquer coisa, comenta aí. Deixe um comentário aí. Certo? E segue o canal, por favor. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. E tudo certo.